Eu nunca soube como agradar você. Você sempre me criticou. Dos maiores erros até os mínimos detalhes. Com um dedo apontado pra mim. Um olhar de negatividade virando a cabeça. Você era meu herói, sabia? Olha pra mim. Você era meu herói, sabia? Eu olhava assim pra você e falava. Caramba, esse é o cara, hein? Bonito, jovem, trabalhador. Alegre com todo mundo. Saia por aí, divertia com todo mundo. Até saber que isso era mentira, né? E o pior é que não fui eu. Não fui eu que peguei seu telefone, não, tá? Você deu pra atender. E quando eu descubro que naquela ligação não era minha mãe que tava, era uma outra mulher falando assim. Amor, amor, a nossa filha tá com febre. E tem como você buscar um remédio pra ela. Aquilo acabou comigo. Cara, você era a minha inspiração. Eu acreditava muito em você. Você pedia pra eu estudar que nem um doido. Porque eu podia ter um futuro bom. E você faz essa palhaçada comigo, com a minha mãe. Eu acreditava muito em você. Mas, pelo visto, tudo acabou, né? Parece que agora já era. Eu tenho nojo agora de você. Você era meu herói. E isso acabou. De uma hora pra outra. Tenho vergonha de chamar de pai agora. Deste. Eu tinha nojo. E se vê nous.